Doze pessoas apenas? Bom, fazer a frequência, tá? Vamos lá. Eu vou começar pelo terceiro ano de... Águia. Águia está trazendo. Bom dia, Sábia. Águia está trazendo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Alana, Alana também está presente. Tudo. Alice e Maria estão presentes. Alice. Antônio e Ariel. Ariel, faltou. Clarice. Clarice. Faltou também, Clarice? Clarice, tá? Tá. Mais aqui? A Clarice tá... Onde? É só para procurar nessa... Aqui no lado direito. Lado direito. Na última colina, lá do direito. Qual é o nome? Não tem ninguém com o nome, nem Clarice, nem usar mim, não. Seria o nome da mãe dela. Professor, ela só estava na primeira aula. Tá bem. Eu acho que Alice e Maria entrou, né? Isaac Paz. Presente. Presente. João Gabriel. João Gabriel. Maria, também. Acabou. José, foi a Caroline. Presente. Lívia e Maria. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Letícia. Maria Letícia. Maria Lívia tá presente. Maria Lívia também. Mariana da Silva. Mariana da Silva. Pabllo Levi. Pabllo Levi. Pabllo Vitor e Sara Keren são presentes. Agora vou lá. Professor, o professor me chamou. Oi? Professor, como é o nome? Meu nome é... Ah, Leonardo, eu coloquei o seu também, tá? Qual o seu nome, filho? Isaac. Isaac. Eu coloquei o meu nome. Isaac Paz? Eu coloquei. É porque... Isaac Bruno. Ainda não fiz a chamada do ano que eu vou fazer agora, tá? Professor, eu botei o meu nome no chat, tá bom? Eu coloquei a sua presença, tá, Liz? Ana Carolinha. Ana Carolinha. Carolinha, aliás. Antônia Cecília. Antônio Guilherme. Antônio Guilherme. Diogo Lucas. Diogo Lucas. Isaac Bruno, tá presente. Lais Lani. Lais Lani. Luísa Dávila. Luísa Dávila. Maria Clara Souza. Maria Clara Souza. Mariana de Lima Teixeira. Presente. Maria Clara, presente. Miguel da Silva Barros. Miguel da Silva Barros. Pedro Ícaro. Pedro Ícaro. Eu nem vejo ele nas aulas, professor. Pedro Isaac, presente. E o Luísa Teixeira. Vinícius Teixeira. Coloca aqui o nome do João H. Não havia colocado porque, enfim, não estava aqui. Do B, faltou apenas a Clarice. A Mariana de Lima. Mariana da Silva Lima. O Pablo Levi. E só, né? Maria Letícia Lopes. Ei, eu saia na hora de fazer o meu primeiro Rodrigo. Seu senhor disse? Eu pedi que eu coloquei seu nome. A Maria Letícia Lima Lopes está presente, pessoal? Do B? Não. Não, né? Muito bem. Então, vamos para a nossa correção. Como eu havia deixado uma atividade para vocês, a gente vai corrigir ela hoje. Porque é que prestem muita atenção. Vamos lá. Atividade que eu tinha passado no caderno para vocês. Atividade bem pequena, porém não tão simples, né? Vamos lá. O assunto da nossa atividade é... Vocês sabem o que é, né? 3, 4, 2... São as... Yes... No... Questions. Aquelas perguntas que eu respondo com sim ou não. As perguntas de sim ou não. Por exemplo, você gosta de futebol? Sim. Você gosta de futebol? Não. Eu posso responder simplesmente desse jeito, né? Perguntas mais complexas, eu uso aquilo que iremos chamar de Question Words. No caso, as palavras que fazem perguntas, né? E Words, aqui é palavra, tá? Mundo tem um L aqui, tá certo? Pode que alguém fale isso. Enfim, vamos lá. A atividade era relativamente simples, né? Ela só ia exigir muita atenção de você, né? Se você tivesse atenção, você ia fazer ela perfeitamente. Eu dei o primeiro exemplo, né? Lembrando que o que você deveria fazer era transformar as frases que estão, olha, na afirmativa, né? Eu estou fazendo afirmações, usando o ponto final, em interrogações, tá vendo? Em perguntas cuja resposta seria sim ou não. Então, é aqui que todo mundo entendeu, né? Se eu, olha, eu não corrijo em nada. Eu estou só explicando a atividade de novo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma primeira frase, certo? He loves this town. He loves this town. Ele ama essa cidade. Isso é uma frase afirmativa, certo? Ele ama essa cidade. He loves this town. Ele ama essa cidade. Para transformar essa frase em uma pergunta, seria ele ama essa cidade? Em português, a estrutura seria a mesma. A diferença é que eu coloco ele ama o ponto de professor lá atrás, lá na frente, aliás, no final. E eu mudaria a pronúncia. Oi? Professor, era para fazer em português? Hum? Era para fazer em português? De jeito nenhum, olha. Os exemplos aqui, de resposta, estão em inglês, porque era para fazer tudo em língua inglesa. Porque não existe yes, no question, em português, né? Até existe, mas não com essa estrutura aqui. Não era para traduzir, de jeito nenhum. Então, se você traduzir, se alguém traduzir, olha, está incorreto. Vamos lá, que eu vou explicar de novo. Eu não percutei. Oi? Eu não fiz assim, que eu só percutei. Ah, coisa boa. O que deveríamos fazer é nos atentar à estrutura de uma pergunta desse tipo. Que seria o verbo... Como é que é a estrutura de um AIS no question, pessoal? Eu tenho um verbo lá no começo, que eu chamo de verbo o quê? O verbo... Qual é esse tipo de verbo, meus queridos? Verbo auxiliar, né? Faz pessoa, faz o verbo principal, mais complementos. Eu acho que vai estar para vocês verem aqui. Complementos, ok. Esse retinho aqui. Verbo auxiliar, mais pessoa, mais verbo principal e complemento. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho... He loves this town. Eu já sei que no começo eu vou colocar o verbo auxiliar. E no caso, é o... Do. Confere. Só que... Eu estou falando da terceira pessoa do singular. Então, esse do fica como... Como é que se pronuncia isso aqui? Does... Does... He loves this town. E olha só. Aqui, eu já vi uma mudança, né? O do ficou o does. E esse loves... Era loves aqui em cima e ficou o love. Embaixo. Perdeu um S. Por que que perdeu um S? Se a gente continua falando da terceira pessoa do singular. Perdeu um S. Porque aqui no começo eu já tenho o does. Que é um indicativo de terceira pessoa do singular. Que seria he, ou she, ou it. Does he love this town? Does he love this town? Ele ama essa cidade? Agora sim, temos uma pergunta aqui. Está bem? Vou colocar aqui a tela. A segunda ficou como... They like soccer. Como que eu faço isso de uma pergunta? Primeira coisa que vocês devem se atentar é se tem o verbo be. O verbo... O pessoal costumeiramente chama verbo to be. Vamos lá. Vou colocar aqui o nosso sentinho. Ok. Professor. Oi. Tem tarefa de casa hoje? A gente nem corre de você aqui primeiro, filho. Corre de logo essa daqui. Quem tiver tempo eu passo. Se não, só amanhã. Está bem? Prestem atenção aqui, olha. As formas do verbo be, básicas, né? Por exemplo, são essas aqui. Eu tenho alguma dessas três formas nessa frase be? Tem? Eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém tiver respondendo pelo chat, está sendo em vão. Eu não estou visualizando o chat. Bom, como pode se ver, não há nenhuma dessas formas aqui, né? Am, are ou is. Então, eu já sei que eu posso usar a forma comum de um yes, no question. Verbo auxiliar, pronome, verbo principal e os complementos, né? No caso, eu também sei que não estou falando da terceira pessoa, aliás, da terceira pessoa do sangular. No caso aqui eu tenho o they, então, eu vou usar o do, certo? Do e como é que fica o resto? Pessoal, será que pega a chamada? Gente, eu estou chamando vocês para a correção. Ninguém vai pôr a correção, então? A gente não sabe. Pode falar, Aline. Você levantou a mão, né? Pode falar, Aline. Você levantou a mão? Professor, eu estou corrigindo aqui. Estou corrigindo. Bom, então eu vou colocar aqui as respostas e... Também estou corrigindo aqui, professor. Está bem, eu quero que vocês me respondam, eu também. Professor, por causa que algumas pessoas não sabem ligar o microfone, aí elas respondem no chat, às vezes. Mas aqui não tem nada no chat. Então, vamos lá. Eu coloco o vermo auxiliar no começo. Professor, porque nós não sabemos a pronúncia. Mas eu ensino aí as pronúncias, Aline. Professor, pode me dar no caderno? É no caderno, né? O livro que a gente encerrou. Do they write soccer? Olha, pessoal, o que mudou aqui? Agora, já que é para o professor falar, então deixa que eu falo aqui. Olha só. Essa frase aqui que eu marquei de vermelho, essa parte, olha. They, like, soccer. Eu tenho aqui também, né? Olha, na mesma ordem. They, like... Olha, Almeida. Desliguei o microfone, tá? Tá diferente. Tá diferente. Oi. Eu deixei. Prestem atenção. Aqui eu tenho they, embaixo aqui também, né? Nessa ordem. Aqui eu tenho like, da mesma forma que eu tenho aqui, like, certo? E aqui eu tenho soccer, que é futebol, da mesma maneira que eu tenho aqui embaixo, soccer também, certo? O que mudou foi somente esse do aqui no começo, espero que todo mundo esteja ouvindo, prestar atenção, e o ponto de interrogação aqui no final. Então, olha só. O do, aqui, tá de verde, é o verbo auxiliar, certo? Aqui de laranja, eu tenho o pronome, né? A pessoa do verbo, que no caso são eles, são as pessoas do verbo. Aqui de amarelo, eu tenho o verbo principal, que é gostar, tá bem? E aqui de rosa, eu tenho o complemento, que é futebol. Em cima, a frase seria afirmativa. Eles gostam de futebol. Embaixo, como é uma pergunta, né? Então, fica, eles gostam de futebol? Do they like soccer? Só desse jeito, professor? É só colocar um deal no começo e um ponto de interrogação no final? Exatamente. Interrogação. Aqui é uma pergunta. Entenderam? Então, a resposta seria Do they like soccer? Desse jeitinho aqui. Vou até refazer aqui, porque a tela tá um pouquinho suja. Desse jeito aqui, olha. Essa é a resposta. Do they like soccer? Desse jeitinho. Só colocar um deal aqui na frente. E um ponto de interrogação aqui no final. Pode falar. Professor, na A, a resposta já está escrita, né? Oi? Na questão A, a resposta já está escrita? É, tá aqui de azul. Eu até mudei a cor para indicar que... Eu mudei a cor e não deixei essa linha aqui, ó. Para indicar que está escondida. Tá bem? Vamos para a próxima. He plays guitar. Seguindo esse outro exemplo aqui. Aqui, na C, eu tenho uma afirmativa, né? Ele toca guitarra. He plays. A professora não seria play? Sim. Mas eu estou falando da terceira pessoa do singular. Então, fica plays. Certo? He plays guitar. Para transformar isso em uma pergunta, como é que ficaria? Ele toca guitarra? Eu coloco o quê no começo? Eu coloco o verbo auxiliar. Certo. Mas eu coloco qual verbo auxiliar? É uma frase parecida com a primeira da letra A. Olha só. Começa com he. Todas as duas começam com he. He loves this town. He plays guitar. Então, olha, eu vou seguir o exemplo. Eu vou colocar o Dutch no começo. Does he plays? Plays ou play? Coloco o quê? Plays ou play? Play. Certo? Porque play em vez de plays. Porque aqui o does já assume esse papel de me indicar. Eu estarei falando da terceira pessoa do singular. Está bem? Does he play guitar? Ele toca guitarra? Does he play guitar? Repito. Does he play guitar? Does he play guitar? Ele toca guitarra? Entenderam? Copiem aqui. Quem não corrigiu ele. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo demais. Copiaram? Pronto. Pronto? Pronto. Está linda, professor. Oi? Eu coloco essa correção no Google Sala de Aula. Está bem? Não, é porque eu esqueci de uma palavra. Está bem, mas eu coloco no Google Sala de Aula. Não se preocupe. Está bem? Eu vou colocar quando terminar a aula. Vamos lá. Vamos avançar aqui na explicação. Lembra do que eu falei no começo da aula? Para se atentar a essas formas aqui, do verbo be? Prestem atenção. Am, are, ou is. Conjugação do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, e they are. They, que é eles. E o verbo be aqui, olha. Are. Lembrando que o verbo be significa ser ou estar. Se eu falo I am, eu posso estar querendo dizer eu sou ou eu estou. Depende do complemento. Por exemplo, I am home. Eu estou em casa. Eu estou. Verbo estar. Agora, I am a teacher. Eu sou um professor. Verbo ser. Está bem? Então, vamos lá. Aqui nós temos a palavra, a frase, aliás. They are nice. Eles são legais. Eles são agradáveis. A palavra nice significa essas palavras nesse contexto, né? Eles são legais. Para transformar isso em uma pergunta, eu vou pegar o verbo que está aqui, olha. E eu vou colocá-lo antes da pessoa do verbo, antes do pronome. Como eu fiz aqui embaixo, olha só. Então, are they nice? Eles são legais? Eu estou fazendo uma pergunta, certo? Are they nice? Eles são legais? Então, se eu encontrar uma frase com o verbo be, eu já sei que eu vou inverter. Primeiro, eu vou colocar o verbo aqui. E depois, eu vou colocar o pronome aqui. Depois do verbo. Como ficou aqui no exemplo, olha. Primeiro, o verbo be, no caso, a forma verbal are, certo? E depois o pronome they. É só um exemplo. Vamos continuar aqui. Na letra é. Eu tenho a ocorrência do verbo be? Não. Não tenho, né? Eu tenho they, drink, coffee. Lembrando, é coffee, tá? Não é coffee. Coffee é tosse. Eu tenho aqui coffee. They, drink, coffee. Para fazer isso uma pergunta, muito simples, né? Como eu não estou falando da terceira pessoa do singular, então, eu mantenho normalzinho aqui, olha. Do, eu coloco o do na frente e repito o resto, olha. Coloco o do na frente e repito o resto. They, drink, coffee. Pronto. E coloco um ponto de interrogação no final. Preste atenção, olha. Eu li a frase. A frase é, they, drink, coffee. E eu não tenho nenhuma dessas formas verbais aqui, olha. Então, o que é que eu faço? Coloco o do na frente, repito a frase todinha e boto um ponto de interrogação no final. Respondi a pergunta. Aqui, olha. O verbo aqui é waste. Significa gastar, certo? Tem o verbo be aqui, olha. She waste her money on jewelry. Oi. Professor, nada, eu acho que o professor esqueceu de uma palavra. Nenhuma. Qual palavra? Está correto. Não tem do. Não tem do, não. Não tem verbo auxiliar. Porque o verbo be, que está bem aqui, olha, de verde. O verbo be, ele não precisa de auxiliar, tá bem? Simplesmente ele não precisa. Se tiver o verbo be, você só inverte essas palavras aqui, tá bem? Continuando. She waste her money on jewelry. Ela gasta seu dinheiro na... O professor, você pede o S na resposta? Oi? Nascer, vai. Nascer, o play, se pede o S na resposta? Ele pede, sim. Fica desse jeito aqui, olha. Eu vou colocar aqui em cima de laranja. Nascer fica desse jeito, ó. Faz atenção. É does e play guitar. Desse jeitinho aqui, tá? Aqui em cima, ó. Está vendo? Obrigado. Vamos lá. Na F. Poxa, peraí. Pegado, ok. Na F, do mesmo jeito. Eu não tenho a ocorrência do verbo be. Não tenho am, nem are, nem is. Então, eu vou prestar atenção primeiro no quê? Em qual pessoa eu estou me referindo? A qual pessoa eu estou me referindo? E olha só. Aqui eu já sei que eu estou me referindo a ti. Ela. Terceira pessoa do singular. Então, se não tem o verbo be, eu já sei que eu vou usar o do, né? Esse camarada aqui maravilhoso. Verbo auxiliar. Não tem o verbo to be, ou outros verbos que a gente não vai ver agora. Eu vou usar o verbo auxiliar. E eu já sei que é na terceira pessoa do singular. Está ali o she. Né? Coloco o dance e repito o resto da frase da seguinte maneira. Dance to waste. Não é waste. Porque eu já tenho a frase, ou melhor, o dance aqui me indicando que eu estou falando da terceira pessoa do singular. Está certo? Does she waste her money on jewellery? Está um pouquinho grande, mas dá pra ver, né? Does she waste her money on jewellery? Nossa, esqueci uma letra aqui, peraí. Vou apagar aqui. Vou colocar de novo. Dois, dois, três, três, money on jewellery. Prontinho. Desse jeitinho aqui, está certo? Não se preocupe que eu vou colocar a correção no Google sala de aula. Agora vamos aqui pra lá. Deixa eu ver a próxima. Ah, não. Acabou a aula. Jesus. Acho que a tia Yana já deve ter chegado. Agê. Bom, gente. Eu vou colocar no Google sala de aula, porque, infelizmente, a aula acabou. E a tia Yana já vai chegar. Se a tia Yana tiver chegado. Mas eu coloco a correção lá, tá bem? Se alguém tiver alguma coisa... Eu vou colocar amanhã o senhor pode continuar a correção. Ah. Pronto. Ela está aqui, ó. Conseguiu, tá bem? Eu continuo amanhã, tá bem? Eu coloco a correção e continuo amanhã. Tá bom? Mas só vai ter tempo de hoje. Infelizmente, não vai dar tempo de passar, meu querido. Só amanhã, tá bem? Que eu termino essa correção e passo mais, tá bom? Pra próxima semana. Tá bem? Bom dia pra vocês, tá? E até amanhã. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom dia, tia Yana. Bom dia, tia Yana. Bom dia, tia Yana. Tchau, microfone da tia. Tá desligado. Bom dia, tia Yana. Tem o livro na página desde 72.